Oi, galerinha do outro lado da telinha! Eu sou a Julia Jups E no vídeo de hoje eu tô aqui com meu irmão Rize Você quer? Você quer um papaião pra gente gravar o vídeo dele me transformando em uma drag queen Então roda a vinheta Julia Jups Hoje eu vou virar a Pabla e tá, né, amor? Nossa, não! A Pabla é perfeita, né? Aquela maquiagem é perfeita Tipo, meu Deus, bafo Muitos anos de prática, mas Tô até com a cara meio suja de maquiagem Tava fazendo a peça até agora Mas eu já trabalhei no Beto Carreiro fazendo uma personagem que era uma drag queen E vou tentar relembrar, faz muito tempo Vou tentar relembrar a maquiagem e transformar a Julia Jups no nome de drag Vocês vão acompanhando a transformação e já À medida que vocês forem vendo o rosto dela se transformar Já vai pensando num nome de drag Pra Julia, tá? E daí vocês deixam no comentário depois Beleza? Sem mais enrolações Não, meta de likes, hein? Vamos colocar o quê? Sim, 10 mil, pode ser? 15 15? Então vamos jogar um 15 mil aí 15 mil likes e a gente transforma o Gabriel numa drag Sim, transformamos numa baita drag o Gabriel Com direito a performance, tudo Tudo, tudo Até se ele puxa isso, até tudo Então capricha aí, 15 mil likes Sim, 15 mil Vamos lá Gente, eu tô muito ansiosa Porque eu não sei no que vai dar isso E eu sei que drag queen tem tipo uma sobrancelha baita marcada, né? Tipo, baita Super levantada, isso Aham, arqueadona Então, nós vamos começar pela sobrancelha Que na verdade era pra eu fazer com uma cola bastão e esconder aqui Mas acabou a cola e a gente só descobriu na hora de gravar Sim, a gente descobriu Então eu vou tacar a base dessa daqui que ela é bem grossa mesmo pra isso Gente, eu tô com um pouquinho de maquiagem porque como eu fui na peça do meu irmão Eu sempre passo um rímelzinho em tal, então tá com um pouquinho, mas ignorem Gente, esse meu coque tá tipo parecendo um cocôzão em cima da minha cabeça Vamos lá Ai, que agonia Ó, vou passando aqui no canto e vou deixar só o comecinho da sobrancelha dela Que é por onde eu vou usar pra desenhar drag é bem carregado Exageradão, tá gente? É, exatamente Então não vem comentar aqui no vídeo, meu Deus, carregaram demais Porque drag queen é fossa de base, né? É isso mesmo, né meu amorzão Né minha linducha Né minha linducha Né meu presentão Agora eu vou desenhar a sobrancelha dela com uma cor bem diferentona Porque drag, drag pode tudo Ai que tudo Ai que tudo Bem arcada, tá? Eu não tô vendo, tá gente? Bem arcada, porque drag, né? Pode ser do jeito que tu quiser, porque drag não tem regras Inclusive mulheres podem fazer drag E mais bem arcada pra fazer aquela drag bem tradicional Agora vamos pra pele e depois eu volto pro olho Meu lápis ficou branco de tanta base Então bora pro contorno, que é uma parte que é muito importante Porque a maioria, né, embora mulheres possam fazer drag A maioria das drags são homens Então precisa muito do contorno pra disfarçar as feições masculinas Então vamos fazer na Ju também o bastante contorno bem pesado Já contornei e agora vamos para o blush Lembrando tudo, quero fazer tudo bem exagerado pra fazer aquela coisa bem clássica Porque a Julia já tem o rosto super delicado Então vamos exagerar Fica bem dramático, bem teatral, bem drag Bem batado, né, mal? Não, você quer? Você quer bebê? Você quer drag? Toma! Beleza, passei o blush Fiz a pele Agora vamos para o olho Fazer um delineado bem exageradão mesmo Uma pena que a gente não tem um cilhão, né? Pois é Mas tudo bem, se der 15 mil likes nós vamos fazer com o Gabriel com tudo que tem direito Então vamos lá, vou pegar o delineador Ó, já fiz um delineadão aqui, bem puxado Pá! Você quer bebê? Você quer? Seu amor me pegar! Agora eu vou fazer um bocão Drag tem que ter bocão Tem que ter bocão pra doblar Então, a Julia não Gente, eu estou muito ansiosa pra ver o delineado Ela tá louca pra ver Porque eu só senti tu passando Eu senti com um negócio grosso assim É, de pertinho dá pra ver as imperfeições Mas é, ó Pá, truque Truqueira Efeito, né, mal? Navalado Então agora eu vou fazer um bocão Muita calma nessa hora pra demarcar aqui Bem exageradão Bem acima da marca Que é pra dar um bocão pra ela Pra aumentar super a boca Que a drag É, embora tenha, né Depois vindo muitos conceitos A drag é o exagero, né Fazer essa coisa bem exagerada E pra finalizar, claro Bastante iluminador Porque drag é brilho Drag é uma estrela Drag tem que brilhar Vrá Vrá Cara, ficou muito bom Eu tô adorando isso Quero transformar Todo mundo da família em drag 15 mil likes, galerinha Arrasa aí Arrasa aí Que vai ser massa Essa é brincadeira Bom, a Ju já tava de rímel Então não vou passar mais Faltou um cilhão? Faltou Mas podemos fazer uma continuação Sim, é que a Ju esqueceu, né, meninas? Isso Agora, meninas Ela vai prender o cabelo Nós vamos colocar uma peruca Porque a graça é ter um cabelo diferente, né Drag, poder brincar com tudo Você quer ver? Você quer Aceita Ressuscita Bom, no começo da make Ela até deu umas espiadinhas Lá no guarda-roupa, né Deu uma leve Uma sobrancelha no começo Mas agora ela vai ver pronta Vou contar até três E aí tu pode virar pra trás Galerinha, 15 mil likes A gente faz no Gabriel Faz em todo mundo, hein Um, dois, três Meu Deus Gente Já tá pronta pra entrar no RuPaul Você quer, Pablo? Se cuida, hein Você quer amor ou não? Você quer, mano? Você quer? Você quer drag? Chega pertinho da câmera assim, ó Gente, sério Você quer amor ou não? Tá se amando? Sim Eu posso amor Vê na sua mente Com meu corpo sensual Que eu vou jogar bem na sua cara O que vocês acharam? Gostaram? Comenta aí Gente, comenta Qual tem que ser o nome de drag da Julia É Tem que ser um nome bem criativo Bem diferentão Sugiram aí o nome da drag Que se bater 15 mil likes Quando a gente for montar o Gabriel A gente anuncia pra vocês Qual foi o nome escolhido por vocês Fechou? Gostaram? Comenta aí O nome mais criativo A gente vai escolher O que a gente mais gostar E vão dar o nome aqui Pra essa drag Não esqueçam do like 15 mil likes é super importante Pro canal crescer O YouTube tá em crise Não tá entregando os vídeos Mas a gente sabe que a galerinha, ó É Vocês são 10 Então vai lá 15 mil likes E se vocês não derem um like O YouTube vai achar que não tão gostando dos meus vídeos E não vai notificar, né? Exatamente E ó Se inscreve no canal se não for inscrito Siga as jubes das redes sociais Que estão aparecendo na tela E depois que tu fizer tudo isso Dá uma passadinha no meu canal Que vai tá no caixinha de descrição Tá bom? Se inscreve lá Que tem um monte de vídeo da gente junto E tem as redes sociais dele Aqui na tela também Pra vocês seguirem Isso Sigam no stories do Instagram Que a gente faz um monte de coisa legal lá Agora A Julia vai mandar os beijos De hoje E no final vai rolar uma performancezinha de Pablo, né? Você quer? Thaís Tenório Laura Bahia Lara Fernanda Do Rio de Janeiro Beijo, Malna Tauane Rodrigues Do Rio Grande do Sul Beijo, Malna Você quer? Ana Victoria Tassila de Portugal Eduarda Almeida da Silva Do Rio Grande do Sul Aceita Karen de Souza Ramos De São Paulo Beatriz Do Uruguai E Luana Bertoluzzi Do Mato Grosso Super beijos pra todo mundo E se você quer beijos Comenta aqui embaixo O seu nome O seu sobrenome E de preferência Aonde você mora, tá bom? De preferência No caso, coloque mesmo Porque a gente precisa E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece do like Pelo amor de Deus Pra gente vir aqui com o Gabriel E fazer uma drag nele também Pra vocês escolherem nome Tudo tem direito Eu adorei gravar esse vídeo Eu amei também participar Aqui, tipo, eu amei a maquiagem Eu amei ser maquiada Virar drag É muito legal, tá? Se você conseguir fazer isso Na sua casa Faça porque é muito divertido E é isso, gente Super beijos Tchau E até o próximo vídeo Tchau E respeita as drags É